De novo, a gente vai se ver na Vogue. E aí, Brun? Tudo bem? Eu estou em choque. Se tem uma pessoa que poderia fazer isso, é Bruna. Olha isso. Gente, olha, até eu fiquei chocada. Olha isso. Ela está se olhando agora. Caramba. Minha filha, olha. Ludmila está passando bem. Ela ainda não me viu, tá? Não viu? Não. Vocês têm isso, né? De uma não ver a outra, só vai depois. Não, é porque eu não me arrumei perto dela. Eu só mandei uma foto, assim, pessoalmente. Ela ainda não me viu. Não, eu estou, assim... A Globeleza tem a forma de sempre levar horas de maquiagem, etc. Estou vendo que o seu não é pintura. É, mas demorou horas. Demorou. Porque é coladinho, né? É, a gente resolveu colar porque se fosse para pintar ia demorar muitas horas, mais de 12 horas. E toda vez que eu encostasse alguém ia sujar. A gente preferiu fazer, assim, de fita, que também está na refe, tipo... A ideia foi sua? Foi do stylist? Como é que foi? Mico do meu stylist. Quem é esse stylist? O Eric Maia. O Eric Maia, óbvio. Ele falou que tal a Globeleza? Aí eu, uau! Ele está ali. Ele que tal. Estamos falando de você. A Azul. A Azul. Ele falou que tal a Globeleza? Aí eu, claro. Assim, realmente, eu não tenho nem palavras. Eu acho que você vai ser contratada da Globo agora para ser a Globeleza. Por favor, eu quero. E vem cá, Ludmilla, quando te ver, vai ter um grande surto, né? Não, ela ama que eu fico assim pelada. Não, é um grande surto de felicidade, né? É, ela ama. Quanto mais pelada, melhor. Você vai ser no palco. Claro, né? Óbvio. Maldivas é o meu romano. Você vai mandar um mutate do Ludmilla? Sempre. Se não falar, dá azar. Agora, isso é uma realidade de um mutate do Ludmilla? A música é real, né, gente? Fica aí no pensamento de vocês. Fica aí. Obrigada, Bru. Você tá linda. Obrigada. Você tá bem. Tá perfeita. Gente, eu estou assim. Beijo. Obrigado, viu? Você tá muito linda, muito linda. Vai receber todos os elogios hoje, que essa noite é sua. Você merece. Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigada. Obrigado a você. Beijo. Beijo. Que isso.